Como é que andam nisso? Dá um passo a frente, por favor. Como é que andam nisso? Dá um passo a frente, por favor. Chega, chega. Olha lá, vou ensinar. Dá um giro, então. Olha lá, pra você ver. Uma peça. Fazer uma coisa que a Luna não sabe fazer. Será que eu vou cair? Uma coisa que a Luna não sabe fazer. Vai. Ficou nela. Espera aí. Ela não sabe pescar. 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 Ela não sabe pescar.